Moisés dos Santos Araújo retam bebê feto ida o condição dia que a Lisbuta Kmanlewana dele. Cidadão Mane Ida honaran Moisés dos Santos retam bebê feto ida o condição moris e a área Lisbuta Kmanlewana nebesuai russi ema desconhecido. Bebenerásik retam o condição sem moris no orasnei família russi Moisés de Araújo Loreona Basireneuma wadi haki aghanesan o anrasik. Moisés dos Santos Araújo haktuir iha tuku tolu madrugada nyarona bebê tanis no nyakonsegi halai ba no hetan duni bebê ne falun hela iha plastiku mian ida nyelaran. Gorak nada ahíК know it essa tanis tanis tánisłe que ho Lai ób ga eh mostrar cháabar en zapas aesthetic o reto saque nem a parapas em reto é plastiker 1 couldias fal essay dayang ? havens usi da we havens usi Curiosity o 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